Só falando nesse assunto aqui, eu chamei agora há pouquinho, tem imagens aqui pra gente encher a tela e mostrar que em celebração ao bicentenário da imigração alemã do Brasil, a Biblioteca Pública de Santa Catarina promove uma exposição de histórias, memórias e legados. A mostra conta com livros, documentos raros, trajes típicos e mapas de São Pedro de Alcântara, que foi a primeira colônia alemã aqui em Santa Catarina. Já vimos reportagem esses dias aqui no BG, né? Então tá aí essa exposição também acontecendo na Biblioteca Pública ali em Florianópolis até o dia 30 de setembro, final do mês que vem. Pode visitar gratuitamente essa mostra ali em Florianópolis. É mais um destaque desses 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil, esse bicentenário que a gente tá até com reportagens especiais, né? Um trabalho lindo aí da NDTV Record, das plataformas digitais do ND+, né? Fomos pra Alemanha aqui no Brasil, né? Visitando várias cidades de Santa Catarina. Então fica aí esse convite também pra essa exposição.